Pessoal, um verdadeiro conflito, na verdade, uma guerra pode estourar ali no nosso quintal, vamos assim dizer, né? Em frente aos nossos olhos, aqui no Brasil. Na verdade, não é no Brasil, nós estamos falando de Venezuela e Guiana, certo? Algumas pessoas me corrigiram aí que eu estava falando Guiana, aí eles falaram que é Guiana, tá? Então, mais um capítulo dessa história, se você não está sabendo o que está acontecendo, a gente viu aí uma tensão entre os dois lados, entre Venezuela e Guiana, por conta de Esequibo, que é um território disputado entre os dois países. Aí você fala assim, mas o que o Brasil tem a ver com isso? Ah, tem a ver que o Brasil, justamente ali em Roraima, tá? Aí vem outra coisa, né? Roraima ou Roraima? Ô, meu Deus do céu, vou falar Roraima. O Roraima está justamente na tríplice fronteira, vamos assim dizer, entre Venezuela e Guiana, né? Guiana até havia lá no passado uma preocupação que a Venezuela, né? Por conta do Maduro e o Lula serem amigos aí, terem boas relações, a Venezuela poderia usar o Brasil como atalho para a Guiana, enfim, o que acabou não acontecendo, felizmente. Esse não é um conflito nosso, mas está justamente ali, em uma região que faz fronteira com o Brasil, né? Então, é uma tensão aí, né? Recentemente também, o próprio ministro da defesa do Brasil informou que o Brasil estava justamente mobilizando tropas lá pra cima, pra Roraima, pra fortalecer a segurança. O Brasil não tem nada a ver com isso e não deve se envolver nisso aí. Porém, contudo, todavia, a Venezuela acaba de criar um novo estado venezuelano dentro de Esequibo, pessoal. E aí, volta tudo à tona essa tensão entre Venezuela e Guiana, perfeito? Então, fica comigo até o final. São oito minutinhos aqui de muita informação pra você. Deixe aqui o seu arrapte, deixe o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói, é meio segundo, isso me ajuda de graça e de verdade. Um bom sábado chuvoso e mar... Eu amo o tempo chuvoso, viu? Esse tempo, pra mim, é o tempo perfeito. Chega de calor, pelo amor de Deus. Bom sábado a todos vocês. Deixe aqui o seu arrapte, se inscreva no canal, muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito no canal. Isso me ajuda, é de graça, você recebe as notificações, é assim que eu posto os vídeos e você me ajuda mesmo, tá bom? Muito obrigado. Curso de hebraico aqui, se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense, primeiro link na descrição, estão todas as informações, tudo o que você precisa saber, depoimento do meu amigo doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo, teólogo e pastor, e meu amigo, fez um vídeo bastante bacana acerca do meu curso. Então, pessoal, mais um capítulo, mais um desenrolar dessa história. A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou a criação de um novo Estado venezuelano em Esequibo, que é essa região, esse Esequibo fica na Guiana, certo? Mas é um território disputado aí entre os dois países. E aí, justamente, essa aprovação, eles... É um passo, né? Porque houve uma eleição lá na Venezuela, Perguntando se a população gostaria que fosse um... Anexado aí essa região de Esequibo, né? Houve um referendo ali, certo? Pra população e a... E aparentemente, eles começaram a dar início nessa questão. Agora, só falta, né, entre aspas, Tomar o território, né? Agora, será que... Será que a gente vai ver agora, realmente, Uma disputa entre os dois exércitos ali Sobre essa questão, né? Porque... Aí você fala assim, Mas, Renato, por que Esequibo? Aí vem aquela velha história lá Que remonta lá aos tempos passados, né? Esequibo, pessoal, é uma... É uma região muito... É muito rica, né? Em diversos materiais ali Que podem ser explorados. E aí, obviamente, né? Cada país olha o lado financeiro da questão, Olha o seu interesse pra questão E já vem... E esse território já vem sendo disputado, pessoal, Há muito tempo. E o problema pra gente aqui É que nós fazemos fronteira Justamente com a Guiana E fazemos fronteira com a Venezuela Certo? E também fazemos fronteira com essa região aí De Esequibo, tá? Que é uma região relativamente grande E rica, né? Para... Para exploração ali de petróleo e tudo mais Parece que há muitos minérios lá também Se eu não me engano, tá? Então, a gente agora precisa ver Se vai estourar realmente isso A questão... Bom, não tem porquê O país aprovar em assembleia Por unanimidade, né? E deixar como tá Então, por isso que eu coloquei até na capa do vídeo, né? Começou um conflito na América Latina Aqui no nosso quintal No quintal do Brasil Quintal, assim, maneira de dizer Não tem nada a ver com a gente Mas a gente tá vendo, né? Como se fosse na rua A gente tá vendo aqui Nós fazemos fronteira Com... Os dois países Nós fazemos fronteira com essa questão toda, né? Felizmente, né? Não aconteceu O que... Tava surgindo um borborinho ali Que a Venezuela iria usar o Brasil Pra passar Pra cortar Fazendo um atalho E pegar o... A guiana ali A guiana despercebida Mas, felizmente, o Brasil falou Não Isso aí não tem nada a ver com a gente Vocês resolvam pra lá A gente vai fortalecer a nossa fronteira aqui Eu acho bom isso Porque, realmente Entrar em conflito de outros países assim Não tem... É... Eles que se resolvam pra lá, né? Enfim Vamos ver O que você acha que vai dar nisso? Você acha que vai dar um conflito propriamente dito? Sim ou não? Comente aqui embaixo Quero muito saber o que você pensa aí Sobre essa questão Tá bom? Veja os demais vídeos Tem bastante assunto interessante É... Hoje eu dei uma atenção especial Do que aconteceu lá na Rússia Né? Lá em Moscou É... Dois vídeos eu já fiz sobre isso, tá? É... Se você não viu o vídeo anterior Veja o vídeo anterior Porque é muito interessante A gente tá muito de olho Muita coisa acontecendo Tá bom? Muito obrigado É... Por acompanhar Baixa aqui os três e-books Completamente gratuitos de hebraico E te vejo aí Em um próximo vídeo Fique na paz Shalom, shalom Mulehi Traot Que significa paz E até breve Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau